Oh, lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 la Quantos velhos amam a minha mulher Quantos homens arram em fé no fogo de verão Ou todos os garotos e os solos na minha mão Quantos homens arram em fé no seu mal Quantos homens arram em fé no meu filho Quantos homens arram em fé no meu filho Mas quando eu confio em que ele morreu, eu levanto e consigo um dia de descanso feliz, guardando as decorações, as pedras onde passei, andando pelos serpões e os amigos que eu atencei. Mara e terra, e terra e verão, mostra um sorriso, mostra um alegria, mas eu venho. Mara e terra, e terra e terra, e terra e verão, e terra e verão, mostra um escolher, A hora da vermelha, até a noite de salão Do céu, que a flor iluminada E você acordou, que é barato e pradinho de balão Pensando, acabou pra noite inteira A lente de fumar, com queira, dentro do meu coração Quando eu era feliz, eu era um chão A volta, meu filho, o cartão e o balão A volta, meu filho, o barato da igreja